O que passou não volta nunca mais Pobre de mim, que tenho que esquecer Eu vou partir, não vou olhar pra trás Mas se eu ficar aqui, eu não vou conseguir Viver em paz Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto O que passou não volta nunca mais Pobre de mim, que tenho que esquecer Eu vou partir, não vou olhar pra trás Mas se eu ficar aqui, eu não vou conseguir Viver em paz Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto Se eu te amo tanto Vem amor Pelo telefone não dá Eu quero olhar dentro dos teus olhos Pelo telefone não dá Pelo telefone não se abraça 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 É muito sem graça É muito sem graça Esse amor já está pra explodir Desliguei vem, desliguei vem Coração cansado de insistir Desliguei vem, desliguei vem Pelo telefone não se abraça Pelo telefone não se beija Pelo telefone não se abraça E ter que declarar E ter que declarar um amor assim É muito sem graça Esse amor já está pra explodir Desliguei vem, desliguei vem Coração cansado de insistir Desliguei vem, desliguei vem Desliguei vem, desliguei vem Coração cansado de insistir Desliguei vem, desliguei vem Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. Só agora descobri que te amo. Sem você não consigo viver. Solidão bateu forte no peito. Não tem jeito, eu tentei, mas não consegui te esquecer. Me dê uma chance, saiba que não quero te perder. Sozinho na cama, coração reclama, sem você. Me dê uma chance, saiba que não quero te perder. Sozinho na cama, coração reclama, sem você. Me dê uma chance, saiba que não quero te perder. Sozinho na cama, coração reclama, sem você. Me dê uma chance, saiba que não quero te perder. Sozinho na cama, coração reclama, sem você. Dos sonhos que tem toda mulher. Um deles é ter casa bonita, se esquecendo de cuidar do seu marido. Enfraquecendo seu amor que é tão bonito. Eu não acreditando nesta ideia, fiz tudo o que podia e não podia. Construir a nossa casa tão sonhada, com jardim cheia de flores e murada. Foi embora e nem se lembra, de volta pra me buscar. José Marcos, ou saudade! E agora olho esta casa tão bonita, e lembro que era tudo o que queria. Depois de tantas brigas sem fundamentos, você foi matando nosso amor querida. Eu sei que você era vaidosa, por isso fiz as tripas coração. Pra ver você feliz e orgulhosa, pois não ligo, já dormi até no chão. Nosso amor já foi bonito, entre os sonhos que tivemos. Um foi ter casa bonita, o outro amar eternamente. Nosso amor já foi bonito, entre os sonhos que tivemos. Um foi ter casa bonita, o outro amar eternamente. Um foi ter casa bonita, o outro amar eternamente. Um foi ter casa bonita, o outro amar eternamente. Um foi ter casa bonita, o outro amar eternamente. O sol chegou, tão atrevido, penetrando na cortina. Eu posso ver, todo o seu corpo descoberto linda, linda. E uma vontade, me queima todo, me impedindo pra ficar. Mas o relógio, logo desperta, tenho que trabalhar. Me aproximo, ponho o meu corpo no seu corpo devagar. Suavemente, vejo o seu rosto para não te acordar. E no esforço, eu vou saindo e deixo aqui meu coração. E no meu carro, me acompanha uma tal de solidão. E no trânsito agitado, eu sofro. Todos os meus pensamentos estão com você. No retrovisor, eu vejo seu rosto. Me aproximo, ponho o meu corpo no seu corpo devagar. Suavemente, vejo o seu rosto para não te acordar. E no esforço, eu vou saindo e deixo aqui meu coração. E no meu carro, me acompanha uma tal de solidão. E no trânsito agitado, eu sofro. Todos os meus pensamentos estão com você. No retrovisor, eu vejo seu rosto. Dá vontade de voltar e te amar de novo. Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer. E no trânsito agitado, eu vejo seu rosto para não te acordar. E no trânsito agitado, eu vejo seu rosto para não te acordar. E no trânsito agitado, eu vejo seu rosto para não te acordar. José Marcos, ou saudade. Você foi e eu fiquei só, só ficou comigo. Saudade, essa casa sem você é triste. Partiu com você a felicidade. Eu só sou feliz, junto com você. Em nome do amor, que ainda sinto, vem me socorrer. Nosso lar se desmoronou, sem você aqui. Eu me desespero, vem correndo. E me faz feliz, que eu te darei um amor sincero. Eu só sou feliz, junto com você. Em nome do amor, que ainda sinto, vem me socorrer. Eu estou morrendo lentamente, com você na mente e no coração. Fico louco, com você ausente, vem me tirar dessa solidão. Eu só sou feliz, junto com você. Em nome do amor, que ainda sinto, vem me socorrer. Eu só sou feliz, junto com você. Em nome do amor, que ainda sinto, vem me socorrer. Em nome do amor, que ainda sinto, vem me socorrer. Não, não me diga jamais. Tente voltar atrás. Te peço humildemente. Não, não diga que é o fim. Deus fez você pra mim. Eu vou te amar pra sempre. Me diga, o que aconteceu? Por que que você quer me deixar assim? Me diga, quem foi o ladrão, que te roubou de mim? Não, não me diga jamais. Tente voltar atrás. Tente voltar atrás. Te peço humildemente. Não, não diga que é o fim. Deus fez você pra mim. Eu vou te amar pra sempre. Me diga, quem foi o ladrão, que te roubou de mim? Me diga, o que aconteceu? Por que que você quer me deixar assim? Me diga, quem foi o ladrão, que te roubou de mim? Eu vou te amar pra sempre. Mas graças ao ar vale... Te peço humildemente. Modelagem mesmos. Runagem mesmos. Tão sozinho eu andava por aí Sem o amor, sem o carinho de alguém Só eu sei das minhas horas de amargura Sem ser feliz, sem ter ninguém De repente eu encontrei no seu olhar Tudo aquilo que eu sonhava em encontrar Seu amor caiu do céu pra mim Foi tão bonito igual um raio de luar Agora na vida Meu maior prazer É estar ao seu lado Amando você Me aqueço em teu corpo Teus beijos são meus Amor eu te adoro Jamais entre nós Vai existir um adeus De repente eu encontrei no seu olhar Tudo aquilo que eu sonhava em encontrar Seu amor caiu do céu pra mim Foi tão bonito Foi tão bonito igual um raio de luar Agora na vida Agora na vida Meu maior prazer É estar ao seu amor Quem está ao seu lado Amando você Me aqueço em teu corpo Me aqueço em teu corpo Seus beijos são meus Amor eu te adeus Amor eu te adoro 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 Não me ama mais, insiste, espera a loucura Se me vê chorar, pedindo pra ficar Não tem a pena, sei que vou sofrer Mas vou entender, vou sair de cena Pode viver a sua vida, só fecha a porta na saída Eu não vou ficar aqui, não quero te ver partir Não suporto despedida, eu posso até sentir saudade Posso até chorar de dor, agora vou cuidar de mim Vou juntando os pedacinhos, vou viver um novo amor Se você quer ir embora, vá Vá viver nova aventura Se você já não me ama mais, insiste, espera a loucura Se me vê chorar, pedindo pra ficar Não tem a pena, sei que vou sofrer Mas vou entender, vou sair de cena Pode viver a sua vida, só fecha a porta na saída Eu não vou ficar aqui, não quero te ver partir Não suporto despedida, eu posso até sentir saudade Posso até chorar de dor Agora vou cuidar de mim Vou juntando os pedacinhos, vou viver um novo amor Show Zé Marcos, ou saudade As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco É você que está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu coração Conhece o meu pensamento Conhece o meu pensamento E até escuta aqui o meu coração Bate tum, tum, tum de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou ave ferida Bate tum, tum, tum de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que sou seu Traz de volta o que é meu Você é minha vida As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco Estão me chamando de louco É você que está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu coração Conhece o meu pensamento E até escuta aqui o meu coração Bate tum, tum, tum de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou ave ferida Bate tum, tum, tum de saudade Volta correndo pra mim Volta correndo pra mim Vem dizer que sou seu Traz de volta o que é meu Você é minha vida Bate tum, tum, tum de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou ave ferida Bate tum, tum, tum de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que sou seu Traz de volta o que é meu Você é minha vida Vem dizer que sou nosso É тебеIDinho J prede Muita É difficile É É Amiga, venho aqui, lhe pedi por favor Pare de olhar para mim, sempre dessa maneira Teus olhos me obrigam a ser até o que não posso ser E eu tenho medo, meu bem, de pensar em me apaixonar As horas se passam tão tristes que eu sem você Por que não se apressam e me deixam somente amiga te ver? Eu sei que o tempo mudou nossa rota, nosso amanhã Fazendo outro alguém muito antes, meu bem, de você Amiga, me ajuda, me esquece, me deixe esquecer de ti Eu trago no peito a marca do medo e da solidão Eu sei que o tempo não vai mudar seu modo de pensar Então tire já seu olhar de dentro do meu coração As horas se passam tão tristes e eu sem você Por que não se apressam e me deixam somente amiga te ver? Eu sei que o tempo mudou nossa rota, nosso amanhã Fazendo outro alguém muito antes, meu bem, de você Amiga, me ajuda, me esquece, me deixe esquecer de ti Eu trago no peito a marca do medo e da solidão Eu sei que o tempo não vai mudar seu modo de pensar Então tire já seu olhar de dentro do meu coração Amiga, me ajuda, me esquece, me deixe esquecer de ti Eu trago no peito a marca do medo e da solidão Eu sei que o tempo não vai mudar seu modo de pensar Então tire já seu olhar de dentro do meu coração Eu sei que o tempo não vai mudar seu amor Eu sei que o tempo não vai mudar seu amor Eu sei que o tempo não vai mudar seu amor Eu sei que o tempo não vai mudar seu amor Eu sei que o tempo não vai mudar seu amor Eu sei que o tempo não vai mudar seu amor Eu sei que o tempo não vai mudar seu amor Eu sei que o tempo não vai mudar seu amor Eu sei que o tempo não vai mudar seu amor Eu sei que o tempo não vai mudar seu amor Eu sei que o tempo não vai mudar seu amor Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, se não de saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, se não de saudade eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, se não de saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, se não de saudade eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, se não de saudade eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, se não de saudade eu vou morrer Onde andará você? Jô Zé Marcos Cola teu corpo no meu que a noite está gelada O dia já vem vindo, é de madrugada O que interessa nessa vida é uma vida boa Não vamos mais brigar por qualquer coisa à toa Quero fazer parte deste sonho teu Ser tua canção e nunca seu adeus Chega de lutar contra o meu coração Eu só tenho hoje uma preocupação que é você Chega de lutar contra o meu coração Eu só tenho hoje uma preocupação que é você A gente já está há muito tempo nessa estrada Numa profissão tão desesperada Eu sei que minha luta às vezes te deixa sem graça Mas eu nunca sei Tudo que se passa Quero fazer parte deste sonho teu Ser tua canção e nunca teu adeus Chega de lutar contra o meu coração Eu só tenho hoje uma preocupação que é você Chega de lutar contra o meu coração Eu só tenho hoje uma preocupação que é você Cola teu corpo no meu coração Eu só tenho hoje uma preocupação que é você Cola teu corpo no meu que a noite está gelada O dia já vem vindo, é de madrugada O dia já vem vindo, é de madrugada O dia já vem vindo, é de madrugada Chega de lutar contra o meu coração Eu só tenho hoje uma preocupação que é você Tô deprimido, tô quase vencido pela solidão Pois a Daniela me deixou, já era e eu fiquei na mão Não sei o que faço Tô só o bagaço de tanto sofrer Pra me consolar Vou voltar pro bar, chora e beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance Nem voltar pra mim Estou deprimido, tô quase vencido pela solidão Pois a Daniela me deixou, já era e eu fiquei na mão Não sei o que faço Tô só o bagaço de tanto sofrer Pra me consolar Vou voltar pro bar, chora e beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber Vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance Nem voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance Vou beber, vou beber, vou beber, vou beber Eu tô carente, tô maluco, tô doidão Eu tô de olho na mulher do cabelão Eu tô carente, tô maluco, tô doidão Eu tô de olho na mulher do cabelão Eu tô carente, tô maluco, tô doidão Essa mulher tem o cabelo comprido O corpo dela se parece um avião Quando ela passa de frente da minha casa Se rebolando pra chamar minha atenção Minha mulher que é muito ciumenta Brigou comigo e pediu a separação Agora eu sei que minha mulher não me quer Eu vou ficar com a mulher do cabelão Eu tô carente, tô maluco, tô doidão Eu tô de olho na mulher do cabelão Eu tô carente, tô maluco, tô doidão Eu tô carente, tô maluco, tô doidão Eu tô carente, tô maluco, tô doidão Eu tô carente, tô doidão Eu tô carente, tô doidão Essa mulher tem o cabelo comprido O corpo dela se parece um avião Quando ela passa de frente da minha casa Se rebolando pra chamar minha atenção Minha mulher que é muito ciumenta Brigou comigo e pediu a separação Agora eu sei que minha mulher não me quer Eu vou ficar com a mulher do cabelão Eu tô carente, tô maluco, tô doidão Eu tô de olho na mulher do cabelão Eu tô carente, tô maluco, tô doidão Eu tô carente, tô maluco, tô doidão Eu tô carente, tô maluco, tô doidão Eu tô de olho na mulher do cabelão Eu tô carente, tô maluco, 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 tô